Vamos fazer um coque boneca hoje? Ó, super fácil. Vocês vão se surpreender como é fácil. E esse é o meu penteado favorito, é o que eu uso todo dia e é em 3 segundos. Vou mostrar pra vocês. É aquele que deixa assim, ó, parece um japonêsinho, olha. Como ele fica meio fofinho aqui. Aqui é o coque. Ó, tá vendo como fica? Eu adoro ele. E aí eu puxo aqui do lado pra dar um charminho assim. Coque boneca. 3 segundos e faz. Bom, vamos lá. Mas tem segredo, né? Que é pra deixar aquela parte mais fofinha pra baixo. Não é um coque normal, um coque mais bonequinho. Bom, vamos lá. Você vai precisar só de um elástico. E aí você vem com o cabelo. Puxa ele bem pra cima. O máximo que você conseguir. Pode puxar, ó. Puxa bem pra cima. Puxou bem pra cima? Dá uma arrumadinha. E, ó. Enrola aqui primeiro. Não precisa prender muito. Olha a diferença. Tá? Então, você começa a prender os três dedinhos depois da sua cabeça. E começa a enrolar. Aí você vem e enrola. E passa aqui por dentro do meio, a última parte. Passou, vai ficar essa pontinha pra cima e você arruma. Vem com o elástico. E coloca no meio, uma, duas altas. Viu? Simples. Arruma os cabelinhos rebeldes. E desce aquela partezinha fofa daqui. E tá pronto. Olha que fofo que fica. Vamos lá? Fica super bonitinho. Uma gracinha. E você pode usar no seu dia a dia. Pode usar pra ir pra faculdade, pra ir pra escola, pra ir pro curso. Eu adoro. O que você achou? Simples, né? Beijo, gente. Se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal. Tchau, gente.